Olá pessoal, estamos aqui na balsa de Ilha Bela Para quem não conhece aqui, liga São Sebastião até a Ilha Bela Que como o nome já diz, é uma ilha, ok? Aqui temos a balsa, para o outro lado também Essa aí, mostrando para vocês como é que funciona E é isso aí galera, forte abraço aí